Ora, o que tem a ver o rei Leônidas com a grande comissão de Jesus em Mateus 28, 19? É o que nós vamos ver aqui nesse vídeo falando um pouco sobre a gramática do grego. Bem, pessoal, esse vídeo é baseado num artigo do Mark Ward, que ele escreve para um dos blogs do Logos, o Logos Talk, e ele é doutor em teologia, ele conhece muito de grego, ele e a esposa dele também, e ele escreve esse artigo numa situação inusitada que aconteceu com ele, que veio essa ideia de explicar algo bem interessante sobre a gramática do grego, que a gente pode verificar aqui diretamente no Logos. O que aconteceu, na verdade, foi que o Mark estava andando num supermercado e ele viu um cara com uma tatuagem no braço, escrito em grego, e ele, como le grego, ele sabia o que estava escrito, e a frase Molon Laber, que é uma frase muito conhecida nos Estados Unidos, porque o pessoal da linha armamentiço, o pessoal que defende o uso de armas e tal, adotou essa frase grega. Por quê? Porque ela é uma frase famosa do rei Leônidas, em 480 a.C., numa batalha, ele com o rei Xerxes, com os persas, ele fala esta frase, Molon Laber, que significa vem e pega, ou vindo, tome, ou pegue. Mas qual é o contexto? Aí você pode assistir aquele filme 300, que você vai ver, eu até tenho aqui um vídeo, inclusive tem um vídeo dizendo como se pronunciar Molon Laber, por ter se tornado famoso, você pode procurar por esse termo no Google, você vai ver que tem um monte de armas e coisa, o pessoal que defende o uso de armas vai falar desta frase e tudo mais. Isso é onde nós os guardamos. Isso é onde nós lutamos. Isso é onde eles morrem. E esses S.H.I.E.L.D. boys... Lembre-se esse dia, Red, porque ele será seu para o tempo todo. A-não! Red, 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 Red! E os S.H.I.E.L.D., Red, Red, Red... Red, Red, Red! Mas por que esta frase de Leônidas tem alguma coisa a ver com o texto bíblico, com qualquer texto bíblico ou com a grande comissão como eu mencionei? Tem tudo a ver por causa da gramática do grego. Por que? Esta frase tem uma construção que a gente vê em vários textos do Novo Testamento. A frase em si do Leônidas você pode ler dentro do Logos também, inclusive ver a gramática dela, se você baixar a coleção Perseus. Esse é um texto de Plutarco, tá? Então eu inclusive estou com ele aberto aqui e você pode ver esse texto, inclusive ver a gramática e tudo mais. Então aqui na seção 11 do parágrafo, capítulo 51, ele tem aqui a frase do Leônidas em si. Eu tenho aqui o texto grego e aqui você está vendo o Molon Labé, tá? E aqui a tradução em inglês e aqui a tradução está Vem e Toma Elas, né? Toma Elas porque aqui eles estão pedindo para entreguem as suas armas. E aí ele respondeu Venha e Tome-as. Seria essa ideia. Só que aqui eu tenho esse Venha e Tome-as, só que o que acontece é o seguinte, esse Vir, esse Vem e Tome, o Vem é um participio. Então ele é um verbo auristo participio seguido de um auristo imperativo. Então aí até alguns vão ver, você procurar no Wikipédia, em alguns lugares, vão falar assim, olha, a frase literalmente está dizendo VINDO PEG-as, né? VINDO PEG ou VINDO PEG-as. Seria essa uma tradução. E será que você já não ouviu isso em traduções de textos do Novo Testamento? E aí em especial na Grande Comissão, em Mateus 28, 19. Então eu tenho aqui o texto grego de Plutarco, atribuído a Leônidas, em que ele teria falado desta forma, falado com um verbo auristo participio seguido de um verbo auristo imperativo. e aí literalmente falando VINDO TOME-a, mas em geral o pessoal traduz os dois imperativos, né? VENHA e TOME, né? Tá, é essa questão. Nós vamos ver no Logos, então, procurar no Novo Testamento grego, essa construção. Então nós vamos ver que alguns textos, vários textos têm essa construção. Vamos ver aqui no Logos como você acha essa construção, as possibilidades que nós temos para a gente continuar conversando. Então nós estamos aqui no Logos, estamos aqui com o texto grego sobre atribuição a Leônidas, né? Você tem aqui a tradução em inglês que eu coloquei, eles estão interligados. E aqui é a frase em questão. E o que é legal é que essa coleção aqui, Perseus, que é gratuita, tá? Você pode baixar a coleção completa, basta ir na loja do Logos em inglês e procurar essa coleção e você vai adquirindo toda essa coleção. Então você vê aqui, se eu coloco o mouse em cima de Molon, você está vendo no canto inferior esquerdo que eu tenho a morfologia da palavra. E você está vendo, então, que é um verbo auristo ativo, particípio singular, né? Então eu tenho ele como um particípio. E o Labé, ele é um verbo auristo ativo, indicativo, terceira pessoa do singular, né? Eu tenho ali a pessoa, mas você está vendo que é um verbo auristo imperativo, né? Então eu tenho esta construção e eu vou procurar esta construção também no Novo Testamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu tenho uma pesquisa. e eu, ao invés de fazer pesquisa bíblia, eu vou em Morfologia, tá? Selecionei ao meio da revista atualizada, eu coloco asterisco. Aqui eu tenho selecionado o grego, que é o que eu vou trabalhar. Então eu vou trabalhar com o verbo auristo participio, ok? Eu quero verbo auristo participio, muito bem. Só que eu quero ele perto, vou começar com perto. Agora eu coloco o operador perto e vou buscar por arroba verbo auristo imperativo. Ok? Então agora eu tenho 344 resultados no Novo Testamento. Na verdade, 150 versículos, porque aqui você tem que contar como a metade, né? Porque pelo menos duas ocorrências vão ter em cada versículo. uma para cada modo verbal, para cada morfologia. Muito bem. Só que eu vou deixar isso melhor ainda. Ao invés de perto, eu vou colocar... O perto, ele tem uma tolerância, como por exemplo aqui no caso, né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram, então esse perto, na verdade ele conta até 48 caracteres e alguns outros, algumas outras possibilidades, então nós não vamos considerar ele. Vamos tentar ser mais preciso. Ao invés de perto, eu vou colocar em três palavras, ou seja, numa distância de até três palavras, para ter algumas palavras de tolerância aqui. Agora já diminuiu, estou com 60 versículos. E olha aqui, eu estou em Mateus, eu vou rodar até lá embaixo, ó, Mateus 28, 19. E de, portanto, fazer discípulos, eu vou clicar no versículo 19, e aqui eu tenho, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Você vai ver que, no texto grego, eu vou colocar o interlinear aqui, eu vou ativar ele, e nós podemos dar uma olhada aqui, opa, deixa eu tirar esse. Aí eu tenho, né? Só tenho o portanto que está entre esse verbo, aí você pode olhar de novo aqui no canto inferior esquerdo da minha Almeida Revista Atualizada, que este é um auristo participio, nesse caso ele é passivo, não é ativo, como eu tenho lá no texto de Leônidas, tá? E aqui, discípulos, auristo, ativo, imperativo. Então, nesse texto, eu tenho a mesma construção de um participio seguido de um imperativo, tá? Agora, o que acontece? E, na verdade, essa é a posição que o Mark, lá no artigo original, ele coloca. Ele vai falar o seguinte, imagine que você acha que o Leônidas estaria dizendo ali naquela batalha, né? Quando ele colocou esse participio e depois esse imperativo, ele, Ele falou assim, não, essa forma de construção, que era comum, talvez, ali, antes de Cristo e comum, talvez, na época de Jesus e tudo mais, seja como for, essa construção, será que ela quer, todas as vezes, ela quer dizer, indo, por exemplo, que seja no caso da Grande Comissão, indo, façam discípulos, e talvez você já ouviu um sermão dessa forma, você já, talvez, já pregou dessa forma, explicando, olha, esse verbo aqui, o primeiro verbo, ele é um participio, então, não é ir de pregar, e sim, indo pregar, e então, enquanto você estiver indo, você esteja pregando, ou enquanto você estiver indo, pregue, né? Ora, então, será que, se é realmente isso, bom, a gramática diz, participio seguido de imperativo, então, eu vou levar isso lá para o Leônidas, será que o Leônidas estava falando para Xerxes, ou para o exército de Xerxes, o seguinte, né? Enquanto vocês estiverem vindo, peguem as armas, ou será que ele estava falando algo mais enfático, venham e peguem? Então, esse é o ponto que o Mark coloca, pelo fato de ter um participio seguido de imperativo, não quer dizer necessariamente que você tem que traduzir o participio como participio, e depois o outro como imperativo, normalmente, que ele vai falar assim, sim, naquela época, no grego eles falavam dessa forma, mas será que a gente fala assim em português? E no caso do Mark, ele fala, ninguém fala assim em inglês. Então, como é que você traduziria? Então, o certo é falar, indo fazer discípulos, quem é que fala dessa forma? E será que Jesus estava querendo dizer isso realmente, ou era uma construção comum da época? Então, é essa a questão que ele levanta, ele vai até falar que o Carson, D.A. Carson, concorda com ele, mas ele fala assim, olha, eu vi comentários, vários comentários, que eles seguem essa linha, de que você quer um participio, você tem que tratar como participio. E o Mark Ward também faz uma advertência, ele fala assim, eu não estou dizendo que toda vez que tiver um participio seguido de imperativo, você tem que traduzir os dois verbos como imperativos. Mas, que também não é simples assim, você tem que ver a questão cultural e a forma de se expressar naquela época, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, ele defende que muitos textos, como no caso da Grande Comissão, Jesus, ao invés de estar falando, indo, façam discípulos, ele queria dar essa ênfase do participio de enquanto estiver indo, ele defende que essa é uma construção de ênfase em que se está falando, vão e façam. É essa a defesa dele. Eu achei bem interessante, ele é um cara que conhece muito de grego e fala muito da questão do grego em outros artigos, da morfologia, da sintaxe e tudo mais, e achei bem interessante, queria compartilhar isso com vocês. E você pode verificar isso, com um fato histórico, ou uma história antiga dos gregos sobre essa guerra que Leônidas e o exército de Xerxes travam, com a gramática que nós temos no Novo Testamento grego. Espero que você tenha gostado desse exercício, desse exemplo, em cima daquilo que o Mark Ward fez, que é bem interessante realmente. Até o próximo vídeo.